Fala, povo! Beleza? Hoje começou a Copa Internacional de Motorbike, que é parte do grande acontecimento que tá rolando aqui no Brasil, que é justamente a Copa do Mundo de Motorbike, que vai rolar semana que vem e, enfim, estamos tendo um aquecimento pra esse evento. Então, vinheta e vamos lá! Bom, pessoal, então, como eu falei com vocês, semana que vem vai rolar a Copa do Mundo de Motorbike lá em Petrópolis, projeto encabeçado pela Avancine aí, junto com todos os órgãos responsáveis pelo ciclismo no Brasil, que conseguiram esse grande feito. Quem construiu o percurso lá, junto com a Avancine e tal, foi o Rogério, que é o organizador da Copa Internacional de Motorbike e hoje nós tivemos o início disso. Então, praticamente todos os atletas, os bons atletas do mundo já estão no Brasil, realmente assim, a lista é incrível e esses atletas estão aproveitando a Copa Internacional de Motorbike, alguns, né, o próprio Avancine decidiu não participar pra focar na Copa do Mundo, já outros atletas resolveram participar da Copa Internacional de Motorbike como um aquecimento. É muito legal pro evento do Rogério, né, a Copa Internacional tá contando, hoje quem ganhou o short track foi a Kate Courtney. Então, assim, é realmente um negócio muito legal pro evento você ter esses grandes nomes participando. Todo mundo elogiando muito o percurso, até a Kate postou no Instagram dela agora há pouco, cara, obviamente estou me divertindo, tem a cara dela, tipo, no meio da prova dando um maior sorrisão assim e tal. Então, é... realmente tá sendo um negócio muito legal. Como eu falei pra vocês, hoje foi o short track, amanhã vai ser o XCO. Então, o short track é aquilo, é uma prova num circuito bem reduzido, com 20 minutos apenas de prova. Então, é realmente um circuito muito curto, é muito rápido, é tudo acontece de uma forma muito dinâmica, é a modalidade que eu acho mais interessante de assistir, né, então começou a rolar agora da CIMTB, e não da Copa do Mundo, é da Copa Internacional de Motorbike. E hoje, como eu falei com vocês, quem venceu, o short até abril press release... Bom, essas imagens de foto que eu estou fazendo, gostaria de fazer um grande agradecimento pro meu amigo Piva, Fábio Piva, coraçãozinhos do Piva, nosso grande amigo e um melhor fotógrafo do mountain bike, um dos melhores fotógrafos do mountain bike, do ciclismo mundial, com certeza. Então, Pivão, muito obrigado aí pelas imagens. E, bom, deixa eu até ver aqui o que eles falaram no press release. A super elite feminina... Aqui, a estadunidense Kate Courtney, que completou a disputa em 21 minutos e 35 segundos, contou que está animada para a Copa do Mundo Mercedes-Benz Motorbike. Será uma competição de fato difícil, mas amo fazer isso e essa é a melhor sensação do mundo, disse a Kate Courtney. Tivemos uma entrevista dela também. Essas imagens que vocês estão vendo são da entrevista dela. Quem me mandou foi o Boi, que é da Oxys Vídeos, que tem feito aí a cobertura da prova. Então, muito legal. Ela dominou bastante. O pódium, as três primeiras colocadas foram americanas. Então, os Estados Unidos aí dominou. Foi a Kate Courtney, a Gwetaline Gibson, dos Estados Unidos também, e a Ruth Holacombe, também dos Estados Unidos. A segunda colocada chegou 11 segundos atrás, a Kate Courtney, e a terceira colocada chegou 20 segundos. Então, a Kate realmente abriu bastante. Em quarto e quinto lugar, ficaram duas canadenses, a Magali Rochette e a Emily Johnson. E em sexto lugar, a melhor atleta nascido no Brasil, entre homem e mulher, foi a Isabela Lacerda, que chegou em sexto lugar. Então, a Isabela está realmente mandando muito. E a Juliana Morgan, da equipe Sense, conquistou o nono lugar. A Isabela seta corre pela Scott. Vale a pena salientar aqui. Então, a Juliana Morgan aí conseguiu um excelente resultado, um top 10. Já entre os homens, tivemos uma bela disputa aí, que foi dominada pelo Thomas Lietcher, que chegou 3 segundos na frente do Julian Schreub, da Alemanha. O Thomas Lietcher é suíço, aí é compatriota do Flukiger, do Schurter, enfim. Em terceiro lugar ficou o Gunnar Holmgren, do Canadá. Em quarto lugar, o Niklas Schelp, da Alemanha também, sobrenome parecido com o primeiro lá, mas não é o mesmo. Em quinto lugar, o Leandre Bouchard, do Canadá. O melhor ciclista brasileiro nessa modalidade foi o Gustavo Xavier, da equipe Especialize, que andou muito bem. O Thomas Lietcher ficou bastante surpreso, disse que foi uma prova muito intensa, e ele falou também que gostou muito do percurso. Falou, cara, o percurso de cross-country está fantástico. E disse que foi bem dura a prova, muito intensa. O circuito com muitas subidas, muitas descidas técnicas. Então está todo mundo muito satisfeito com o percurso. Então, parabéns aí para os construtores da trilha, pelo belo trabalho. Parabéns ao Vancine por ter encabeçado tudo isso aí. Parabéns, Rogério, por ter trazido e organizado o evento. Então, muito legal isso. Parabéns aí pela construção do percurso, dos ajustes e tudo. Então, isso é muito legal. Amanhã tem o cross-country, vamos trazer os resultados aqui também. E na semana que vem vamos estar lá em loco. Nós vamos na quarta-feira, se eu não me engano. A gente já vai lá para a Petrópolis. E aí a gente vai acompanhar a Copa do Mundo lá mesmo. Então, legal demais. É isso. Espero que tenham gostado. Like no vídeo, inscreve no canal. E a gente fala mais depois. Valeu, turma. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend